Pessoal, eu vim trazer hoje pra vocês achadinho aqui no Carrefour da Raposo Tavares. Que não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele seu like. Gente, eu estou aqui no Carrefour, vim mostrar pra vocês aqui as decorações de Natal. Achei logo de entrada aqui, nesse setor, eu vi essas renas. Olha que cada rena linda, olha só. Tem ela dourada, tem ela em rose gold, tem aqui o papai noel. A rena, ela está custando R$ 54,99. Olha, que bonitinha. Tem aqui os papais noéis, papai noel, né? Tem vários. E aqui também tem as bolinhas, olha. Deixa eu ver quanto está custando aqui esse kit. Não tem preço aqui. Eu vou dar uma olhada ali nas gôndolas pra ver se eu encontro o preço, olha. Tá vendo? Tem bastante aqui, eu acho. Essas bolinhas de Natal muito lindas, olha. Tem ela assim em rose gold, tem ela no vinho, no dourado, junto com prateado. Olha, eu achei fofo demais. Olha a rena com a perninha levantada, olha. Que bonitinha, olha. Essa foi logo a impressão que eu tive assim que entrei, né? Ó. Tem aqui essa árvore também, olha que linda. Aqui só tem só a demonstração mesmo, mas não tem preço. Eu vou mostrar o preço pra vocês aqui nas prateleiras. Tem aqui esse enfeite de árvore, né? Bolas, cavalinho, passarinho. Tem esses passarinhozinhos aqui. Tá vendo? Eu vou mostrando pra vocês o que eu achar de preço. Eu vou falando aqui pra vocês, tá bom? Eu tenho os preços aqui que tá meio misturado, aí não dá pra saber. Mas olha que lindas. Tem aquelas bolas ali embaixo também. Eu vou mostrando pra vocês. Aqui tem os festões. Aqui está R$ 6,00. Esses festões aqui dourado. Tem essas bolas aqui, ó. Que vem várias, tá vendo? Vem várias. Ela está custando R$ 16,00. R$ 15,99. Tem aqui também esses enfeites de árvore, ó. De estrelinha, tá? No dourado. Ela está custando R$ 5,99. Aí aqui tem esses passarinhozinhos, ó. Também de pendurar na árvore. Tem sininhos, ó. Sininhos também, tá? A variedade aqui também está de R$ 5,99. Eu achei bonitinho esses... Olha isso aqui. Deixa eu mostrar. Ó, que bonitinho. É um cogumelo, ó. Dourado, ó. Com essas pintinhas brancas. E aqui tem essas pinhas brancas com dourado. Vem três pinhas, olha. E ela está custando R$ 11,99. Tem aqui também esses três sininhos, ó. Por R$ 11,99 também. Tem aqui esse kit de bolas, ó. Vem seis bolas. No dourado. Tá por R$ 11,99. Tem essas ponteiras, ó. As ponteiras estão R$ 14,99. Essa outra ponteira aqui em forma de estrela está R$ 10,99. Esses cordões dourados estão por R$ 9,99. E esse outro aqui, ó. Essas bolas aqui com o nome R$ 12,99. Está por R$ 12,99. Tem essas aqui também. R$ 12,99. Bonito, né? Eu gostei dessa... Eu gostei desse dourado. Fica muito bonito aqui na árvore, ó. A árvore dourada, né? Quem gosta de fazer árvore dourada com prateado. Está muito bonito aqui essa decoração. Aqui com as mesmas coisas, olha. Agora só no vermelho. É os mesmos valores do dourado. Só essas bolas aqui que eu estou sentindo uma diferença, ó. Tá vendo aqui? Ela vermelha assim, olha que linda. Ela está R$ 13,99. É, gente. Ela está... A vermelha tem um real a mais, olha. Tá vendo aqui com... Com essa bola com roux, 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 tá? R$ 13,99. Né, ó. Todo no vermelho aqui. Quem gosta de fazer uma árvore com vermelha. Ela está muito bonita isso aqui, ó. Olha aqui essa botinha. Olha que bonitinha. Está vendo a botinha? Também é um pingente, né? De árvore. E ela está aqui sozinha. Eu não estou conseguindo ver o preço dela. Aqui tem os pisca-pisca, ó. R$ 19,99. São esse pisca-pisca aqui, ó. Que é de florzinha, ó. Não sei se dá para vocês verem, tá? Mas ela é de florzinha. E ela está custando R$ 19,99. Tem aqui esses laços, ó. Os laços. A dupla face. Está R$ 8,99. Tem ele em vermelho. E tem ele aqui também nesse... Dourado. Olha que lindo. Está caindo aqui. Aí aqui tem outro pisca-pisca. Esse pisca-pisca aqui, ele é de bolinha. Ó. De bolinha. Está sem preço também. Não sei quanto custa ele. Tem assim. Esse pisca-pisca com essas bolas grandes. Está vendo? E tem o outro pisca-pisca aqui que está com... Que ela é de estrelinha. E essa está R$ 15,99. Deve ser o mesmo valor dessas de bolas também. Vem na variedade, ó. Tem essa aqui. Que também é de bolas, ó. É um pisca-pisca. Está vendo? E ela está por R$ 22,99. Que é a mesma, aquela vermelha que eu estava mostrando. Bacana, né? Achei que é muito lindo. Vem 10 LEDs e 10 bolas, né? E está por R$ 22,99. Aí tem essa... Essa aqui, ó. Essa caixa. Com variedades. Vem várias coisas aqui dentro. Olha que linda. Vem estrelinhas. Vem sininhos. Bolas. Vem pinha. Todas as cores. Olha que bonito. E ela está por... R$ 37,99. Olha que linda. Aqui vem a área das árvores, né? E dos bonecos. Olha só o boneco aqui de neve. Ó. Que lindo ele. Ele branquinho com cinza. Olha a botinha cinza. Muito fofo. E tem também o Papai Noel também. Olha que lindo ele. Material muito bacana. Ele está por R$ 109,90. E aqui em cima, ó. Tem o Papai Noel tradicional. Ele está custando R$ 49,99. Aí aqui embaixo, tem essas árvorezinhas de mesa. Olha que linda. Tem ela no verdinho e no branco. Ela está custando R$ 54,99. Bem maior esses aqui. Mas eu não estou vendo o preço dele, não. Olha aqui. Esses bonecos aqui, olha. Olha o tamanho dele. Eles são bem grandinhos. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o tamanho deles. Eu sei que eles estão custando R$ 124,00. R$ 124,00. Tem 60 centímetros. Tem o Papai Noel. Tem a rena. A rena, ó. Engraçado, gente, que essa pernona dele, ó. Ele aumenta e ele diminui. Ele fica desse tamanhinho aqui. Ele diminui e aumenta também assim com essa perninha mais longa, ó. Tem o boneco de neve também. Que bonitinha. E tem a rena marronzinha também, ó. Achei tão bonitinho. Olha. Está por R$ 124,90. E aqui vem as guirlandas. Guirlandas aqui, ó. Está vendo? Ela é bem grandinha. Está vendo? E ela está custando R$ 49,99. Tem essas outras aqui. Mais simples, ó. Mais bonita. Com R$ 27,99. Tem ela no formato de coração, ó. E está por R$ 29,99. E aqui são as variedades, né? De pano de prato, de almofadinhas. Olha. Essas almofadinhas aqui, tipo Papai Noel, ó. Está vendo? É de pelúcia no fundo. E ela está custando R$ 39,99. Tem ela assim também, em bota. E aqui os panos de prato, custa R$ 5,99. É aqueles paninhos de prato, que ele é meio feopudinho. Está vendo, ó. Tem uma variedade muito grande aqui, que está por R$ 5,99. E aqui as botas, né? Aquelas botas de Papai Noel, de decoração, ó. Não estou vendo o preço dela. Tem ela assim, ó. Está vendo? E tem ela assim, ó. Que linda essa aqui. As toalhas de mesa. R$ 1,40 por R$ 1,40. Está R$ 29,99. E essa aqui, que ela é maior, está por R$ 49,99. Aqui tem o suplá, por R$ 15,99, ó. Suplá não, jogo americano, né? Redondo. Muito bonito ele. Tem ele dourado. Tem ele vermelho, ó. E tem ele prateado. Olha que bonito. Por R$ 15,99. E aqui são aquelas... Aqueles trilhos, né? Trilhos. De... Você põe na mesa. Está vendo que bonitinho, ó. Ele está custando R$ 8,99. E a medida dele é 35 por 1 metro. 35 centímetros por 1 metro. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, já dá aquele like. Tá? Que isso tudo é só uma inspiração pra vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!